Música Mais uma edição da premiação Troféu Célebre homenageou na noite do dia 21 de dezembro pessoas e empresas que colaboraram em incentivar a cultura no DF. Participaram da festa, veículos de comunicação, empresas artísticas, sociais de produtos e serviços, além de artistas da cidade. O Troféu Célebre é um evento tradicional que vem valorizar a atitude de todos que se envolvem na cultura, no dinamismo da nossa cidade e por meio das ações que nós vamos registrar aqui hoje, nós vamos mostrar que é muito válido estarmos incentivando as empresas, as pessoas que estão envolvidas com o lado cultural da nossa capital. Acho que Brasília era carente disso, né? Dessas coisas de reunir a classe artística, de premiar como vai ser hoje, né gente? É importante pra gente que vira essa meia disputa gostosa e tal, e tá aqui o pessoal de todas as tribos, né? Inclusive a gente aqui da Banda Lásio. É muito importante esse tipo de iniciativa, né? Que a Portal Célebre promove e tudo mais. Tirando a competição de lado, é maravilhoso estar junto com a galera aí. É uma alegria muito grande e inesperado, porque nós estamos aqui no DF apenas há dois anos, mas a gente vem trabalhando com muito coração, com muita vontade, então pra gente essa noite está sendo muito especial. O grupo de comunicação Alô Brasília também foi homenageado por desenvolver a cultura por meio de projetos como o Alô Cultural. Não posso esquecer dos nossos redatores, fotógrafos, repórteres. Estão todos aqui cumprindo esse evento, virando noite. Muito obrigado a vocês. O sucesso é nosso.